Recurso da segunda fase funciona, né? Se o candidato não conseguir aprovação com um recurso, ele consegue resgatar ali os pontos necessários para ser aprovado? Sim, consegue. É aquele negócio. O maior equívoco da banca ao corrigir é o corretor não enxergar na argumentação do candidato a convergência com o item do espilho. Isso é muito comum. Esse é o primeiro caminho, ou seja, o candidato respondeu de forma correta e não teve atribuída a pontuação. Então, o recurso, nesse caso, ele é uma demonstração de que há convergência entre resposta e espilho. Então, o recurso tem que ser formulado de forma a demonstrar isso aí. A gente faz através do contejo analítico, que é uma análise da resposta em função do espilho, encaixando os dois e dizendo para a banca, ó, há convergência, por favor, atribua o ponto. Esse tipo de recurso, ele é o recurso verdadeiramente eficiente. É quando o candidato realmente merece um ponto. Então, é o recurso de estabelecer convergência entre espilho e resposta. Mas também, mas aí isso depende da edição, às vezes o recurso é para brigar com a banca. Ou seja, você não está querendo demonstrar uma convergência, mas você quer demonstrar que a sua resposta é correta em que pese o espilho. Então, você está questionando o espilho. Nesses casos, é mais difícil. E esses casos dependem não só do recurso em si, demonstrando a insatisfação do candidato com o erro da banca, ou com a incompletude da resposta da banca, ou da escolha entre duas possibilidades no espilho. Às vezes, a banca adota um posicionamento, quando existe um segundo posicionamento, às vezes até um terceiro. Isso depende também de uma movimentação nas redes sociais, de uma provocação, de uma briga atrás dessa pontuação. Claro, isso pode funcionar, às vezes já funcionou, às vezes não. Pode funcionar quando o argumento do candidato, de fato, é correto. Exemplo, a gente conseguiu a reversão de duas questões na prova de constitucional na segunda fase do 32º Exame de Ordem. O 32º Exame de Ordem foi a pior prova da história, a primeira fase muito difícil. Tivemos uma segunda fase, todas as disciplinas foram muito bem. Constitucional, não. A peça foi excelente e constitucional, mas as questões foram horrendas. Horrendas, o termo é esse mesmo, horrenda. Então, tinham erros fundamentais ali, nas quatro questões, na verdade. A gente tentou mudar nas quatro. A banca só mudou em duas. E a banca efetivamente alterou o espelho de correção em função do que a gente reclamou, graças a toda aquela complicação. Então, assim, às vezes acontece. Já aconteceu muito também questões de peças, que a banca teve que expandir. Peças, uma vez, teve uma disputa que foi o parecer, o enunciado dava a entender que era parecer. A banca não entendeu como parecer, acabou aceitando parecer depois de um tempo, se já faz um tempo mais. É possível fazer isso, mas aí é casuística, aí depende se efetivamente o candidato tem reconhecido a sua razão, se o seu argumento tem um lastro real no direito. Se tiver, dá para brigar. Se não tiver, aí não tem como fazer. E se puder brigar, ainda depende de uma certa movimentação nas redes sociais, de uma demonstração de que juridicamente o argumento é pertinente. Esse caso é mais difícil. Mas, na essência, um recurso é muito efetivo quando você demonstra que a resposta está convergindo com o espelho. E um recurso bem feito, bem construído, objetivo, linguagem clara, sem invenção, sem prolixidade. Se você tem razão em estabelecer a convergência entre sua resposta e o espelho, a sua linguagem é muito objetiva. É assim que o recurso funciona e funciona.